Música Graças a Paz, Juventude do Avivamento Nós estamos aqui para convidar você a participar do Conexão Jump Que acontecerá nos dias 22 a 24 de outubro Serão dias de grande poder, de grande avivamento para a juventude Não somente de Manaus, mas de todo o Amazonas E nós aguardamos o Brasil também aqui conosco Beijo no coração, Graças e Paz Música Música